Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de capo novo. Por falar em dar satisfação ao povo, os moradores do Conjunto Geraldo Carvalho também estão aguardando uma resposta da Prefeitura de Patos com relação a pavimentação de algumas ruas do bairro. A ordem de serviço para a obra já foi assinada desde o ano passado, mas até agora nada foi feito. Poeira no verão e lama no inverno. É assim que este morador classifica a situação das ruas do Conjunto Geraldo Carvalho, localizado no bairro Morada do Sol, aqui em Patos. Situação deplorável, lastimável, situação de abandono do poder público municipal. E pior, desde 2019, que já tem dinheiro certo para o calçamento de algumas das ruas. O valor ultrapassa o montante de um milhão de reais. O prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda, chegou a publicar um vídeo em uma rede social assinando a ordem de serviço para a pavimentação das ruas do bairro. A publicação foi feita no dia 19 de novembro do ano passado, mas até agora nenhuma pedra de calçamento foi colocada por aqui. Estou assinando, neste momento, a ordem de início de serviço da pavimentação do Geraldo Carvalho, especificamente a rua Águia de Sousa Franco, trecho 2, a rua José Bonifácio de Carvalho, trecho 2, a rua Ivanildo da Costa Vila, trecho 2, a rua Urbano Gomes de Carvalho, trecho 2, a rua José Bonifácio de Carvalho, trecho 2, a rua Oscar Xavier dos Santos, trecho 1, a rua Ivanildo da Costa Vila, trecho 3, a rua Urbano de Carvalho, trecho 3. É uma obra no valor de... 624 mil, mais... outra emenda no valor de 493. Já o início de obra, totalizando o valor de 1 milhão e 8 mil 719 reais, foi o início imediato. Até uma licitação foi feita para contratar a empresa que faria a obra, mas a informação é que a vencedora do certame desistiu do serviço. Entrou duas verbas públicas na conta da prefeitura, uma no período do mês de abril e agora outra no período do mês de novembro, mas precisamente dia 19 foi assinada a ordem de serviço, porém, como a gente previa aí nas imagens, nada de... nem de início das obras. E a prefeitura, mais precisamente a Secretaria de Infraestrutura, deu alguma resposta aqui à comunidade? Por que essas obras ainda não iniciaram? Busquei, busquei informação perante ao Secretário de Infraestrutura do município de Patos. O que ele me respondeu foi que a empresa que venceu a licitação desistiu da licitação, ele assumiu a segunda empresa, porém, até agora, nenhum presente momento, nenhuma resposta nos foi dada. A comunidade está revoltada com a demora e teme perder a verba. Estou vendo a hora, verdadeiramente falando, o dinheiro retornar para o Ministério da Infraestrutura. Essa é a sua preocupação? Isso, preocupação minha e dos moradores que fazem o bairro Morada do Sol. O caso pode parar no Ministério Público. Nós, enquanto moradores, enquanto cidadãos, que pagamos nossos impostos, nosso direito, nosso dever é procurar o Ministério Público Estadual para solucionar o problema do nosso bairro. Nós tentamos contato com o atual Secretário de Infraestrutura de Patos, José Marconi dos Santos. Ele visualizou nossas mensagens, mas não respondeu. Olha, como foi dito na reportagem, nós tentamos falar com o responsável pela Secretaria de Infraestrutura, o secretário Marconi dos Santos, e também não conseguimos. Torcemos para que esse recurso não seja devolvido e que a obra aconteça. Porque quando chove, a situação complica muito por lá. A gente vai ver um vídeo agora mostrando a imagem da rua Clóvis Sátiro de Souza, no Geraldo Carvalho, depois da chuva de sábado. Lama, buraco, poças de água e o trânsito de veículos e pedestres fica totalmente inviável. Quem mora no local sente na pele as consequências da falta de infraestrutura e todo o transtorno que causa. E aqui fica o apelo feito pelos moradores para que a obra de pavimentação seja feita o mais rápido possível. E mais uma vez a gente cobra uma posição, uma resposta da Secretaria responsável por realizar esse serviço. LK, veículos nacionais e importados, diversas barcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422 2030 e 99967 5969. LK, veículos. Quer você de carro novo?